Oi gente, tudo bem com vocês? Trouxe uma ideia hoje de decoração com caixas. Eu já tenho um vídeo bem antigo no meu canal com caixas também, mas assim, sou apaixonada. Eu reformei duas caixas que é para mostrar para vocês que não precisa jogar fora quando a pintura fica velha, fica desgastada. Dá para aproveitar. E também comprei umas outras para fazer uma composição para a minha sala, para decoração de sala. Quero que vocês acompanhem, que de repente vai dar uma ideia, dá para vender, para dar de presente, para fazer o que vocês quiserem. Se vocês gostarem, deixe o like, curtam, compartilhem também. Tá bom, queridos? Fiquem agora com o vídeo. Eu coloquei aqui no esmalte à base de água, esses três tons aqui, preto, marrom e amarelo. Deu essa corzinha. Quero pintar a tampa toda com essa cor mais clara. Depois, a mesma cor que sobrar, eu vou pintar essa parte aqui, só que eu quero colocar mais pigmento marrom e preto aqui, para fazer um tom sobretom. Aqui vai ficar um pouco mais claro, a parte de baixo um pouquinho mais escura. Gente, olha aqui, uma pintura. Você que quer jogar sua caixinha fora, uma caixa de papelão, ó. Agora, aqui na tampa, vou utilizar a mesma tinta que eu fiz embaixo. É só uma ideia para vocês terem aí. E aqui eu vou colocar um stencilzinho antigo que eu tenho, ó. Colocar as listrinhas aqui em volta. 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 Esse aqui é um puxador de móvel velho, que eu joguei o móvel no lixo, eu vou aproveitar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O problema é que eu coloquei um plástico aqui em cima, ficou muito tempo o plástico aqui, soltou tudo. A gente aproveita também, né? Não vamos jogar fora. Tá um pouquinho resistente aqui em alguns lugares, eu vou colocar um pano molhado em cima, pra umedecer. Vou aproveitar a tinta da outra caixa, colocar mais um pouquinho de amarelo. Tinta da outra caixa. Tinta da outra caixa. Um enfeitezinho aqui em MDF, vou pintar de marrom. Fazer um sombreadozinho aqui. Não sou muito bom em sombreados não, mas a gente pode tentar. Tinta da outra caixa. Vou fazer uma pátina aqui, um pedacinho de esponja umedecida, molho aqui um pouquinho, tiro o excesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu marido acabou comprando fosco, eu não gosto muito do fosco. Quer dizer, bonito é, só que pra certas coisas ele segura mais a sujeira, entendeu? De mão. Aí eu prefiro o acetinado. O brilhante, pra quem gosta é legal, mas eu acho muito brilho. O acetinado é a mistura, né? Do fosco com o brilhante. Então aqui vocês já sabem, eu vou pintar a caixinha toda, né? De branco. Isso aqui todo mundo sabe fazer, né? Pinto com rolinho, aí os cantinhos eu venho aqui com pincelzinho pra fazer acabamento, deixa secar. Acredito que eu deva dar aqui umas três de mãos, pra ficar legal. E eu vou voltar com as caixinhas todas pintadinhas, pra vocês verem o acabamento que eu vou dar. Quero dar um acabamento fino, delicado, chique. É uma caixinha legal pra vocês darem de presente, pra vocês enfeitarem a casa de vocês, pra vocês venderem. Quem trabalha com essas coisas, né? Muito legal. E é uma caixa que não vai dar muito trabalho. Eu gosto também de caixa com pouca informação. Não gosto de muita informação, não. E agora vamos pra melhor parte, decorar. Já está toda pintadinha de branco. Dei umas quatro ou cinco de mãos aqui, custou bastante pra ficar branquinho. Antes de passar o esmalte à base de água, eu gosto de passar a PVA branca. Porque ela absorve melhor e a gente não precisa gastar tanto esmalte à base de água, mas eu não tinha. Vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês bem legal. Eu comprei essa fita aqui, que era um sonho de consumo, que eu já tinha há muito tempo. Comprei super barata, eu achei que ela era muito cara, mas eu peguei uma promoção no site do AliExpress. Ela é autoadesiva, só que eu tentei usar ela autoadesiva numa outra caixa, não ficou legal. Porque a caixa não é muito lisa. Então, ela é fininha e ficou assim, um pouquinho abaulada, ficou esquisita. Eu preferi deixar esse papel aqui atrás e colar. É lá no lugar. Olha aqui que legal. Aqui tá dizendo que pode colocar até no chão, no rejunte. Só que eu acho que é esquisito, né? Porque você vai limpar e tudo, fica complicado. Prefiro usar nos artesanatos. Dá pra usar em parede também, fica bem bonito na parede. Então, vamos colar aqui. Eu vou passar a cola aqui, ó. Não vou tirar o adesivo não, porque eu achei que ficou esquisito. Ficou muito... Ficou parecendo fita mesmo. Eu quero que fique parecendo uma tira de metal. Ela tem um pouco de metal, né? Ela não é uma fita de papel, propriamente dita. Mas é muito fina. Tem mais grossa também. Eu comprei essa aí porque tava na promoção. Tava bem baratinha. Tava bem baratinha. A parte de trás da caixinha é opcional, né? Colocar a fita, mas... Vou colocar, né? Vai que alguém pega. Olha, se você for fazer também pra vender, é legal tá fazendo, fazer uma coisa bonitinha. Na caixinha menor, eu coloquei esse aqui. Eu vou colocar agora o grandão. O estêncil eu vou fazer com folha de ouro. Vou pegar aqui esse verniz mordente, que ele é próprio pra folha de ouro. Dá pra usar também a cola branca. Mas com o verniz fica mais fácil. A gente vai passar, tirando bem o excesso, como se eu estivesse fazendo com tinta, né? Você passa na cola, tira o excesso e aplica. Você coloca o dedo aqui, ó. Sente colante. Vou usar folhas de ouro, que eu adoro artesanato feito com isso aqui. É muito lindo. Mas é difícil, um pouquinho difícil, porque ela dobra. E voilá. Coisa fofa. Deixa eu secar mais um pouquinho, depois você vem apertando. Agora aqui, vou colocar uma coisa bem bonitinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Comprei essas coisas aqui, isso aqui são porta guardanapos. Comprei muito baratinho. Baratinho de verdade, numa promoção. Comprei pra fazer artesanatos. Folhagens. Essa flor aqui, rose gold, muito fofinha. Mas como as minhas coisas aqui da sala são douradas, eu vou colocar dourada. Já soltei. Aqui. Ela vem com esse anelzinho. E aí eu coloquei em cima de algum lugar, não vai ser da caixa, né? Claro, senão a gente vai estragar a caixa. Coloquei em algum lugar assim, fui com a faquinha, soltando. Não teve muita dificuldade, não. Eu vou colocar aqui com a cola de silicone, eu não sei se ela é muito eficaz. Eu pensei também no Araldite. O Araldite talvez seja melhor. Porque uma cola, tipo, uma cola instantânea, ela é muito rala. E eu acredito que não vai colar legal. Vou tentar com essa cola aqui. Se não ficar legal, eu vou passar o Araldite. Porque o Araldite a gente sabe que é forte. Ó, marquei o meio aqui e vou colocar. Colocar de um jeito que na hora que você abrir a caixinha, não atrapalhe, ó. Vou repetir esse mesmo processo aqui dentro da caixa. Eu vou mostrar pra vocês a pequenininha. Olha que coisa fofinha. Aqui dentro, ó, coloquei também pra fazer um charme na hora que a gente for abrir a caixa. Eu medi o fundo das caixas, da maior e da menor. Cortei esse pedacinho aqui, esses pedaços de espuma. E eu tinha aqui esse pedacinho de veludo ou qualquer tecido. É um restinho que eu tinha. Pra forrar o fundo vai ficar bem fofo, né? Pode usar a cola branca. Eu vou usar a cola pano que eu tenho aqui já, ó. Essa cola é muito legal. Ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o resultado da caixinha. Eu vou usá-la pra colocar escovas aqui na minha penteadeira. Eu vou usar a minha penteadeira. Se vocês tiverem um local maior, que não seja assim uma prateleira, dá pra colocar um enfeitezinho aqui. Eu não vou colocar porque não fica bonito, né? Senão fica uma coisa em cima da outra. Espero que vocês tenham gostado da ideia pra usar aí na casinha de vocês. Beijo! Fiquem com Deus! Eu fiz essa caixinha aí também da mesma forma que eu fiz as outras. Eu não mostrei o passo a passo pra não ficar repetitivo, tá bom, amigos? E aí E aí E aí E aí